Olá meus amigos, bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer um vídeo do review do E7. Eu estava mesmo com muitas saudades vossas do YouTube, de tudo, de tudo. Vamos então começar por falar no seu aspecto exterior, do design, da primeira impressão que temos quando o vemos pela primeira vez. As suas linhas não mudaram muito relativamente ao seu modelo anterior, o Galaxy S6 Edge, que também passei uns bons tempos com ele. Mas, porque o S6 Edge gostava de se deitar muito cedo no carregador wireless, tive que tratar do divorce. Agora ando com o E7 Edge. E grande diferença é que na sua traseira também possui um arredondado nas suas laterais, que meus amigos, ajuda e muito a termos este Galaxy S7 Edge nas mãos. Quero dizer com isto que é mais bem conseguido ergonomicamente. Outro aspecto que salta à vista e que nem precisas ter um na mão, é que verificas que essa aliança da câmera principal está muito mais disfarçada que no Galaxy S6 Edge. A ver se eu não troco isto do S6, S7... Ou seja, no Galaxy S6 Edge. E isto é um ponto muito positivo. Agora é esperar que no próximo, que talvez seja um S8, a câmera já esteja ao mesmo nível que a sua traseira. Isso era mesmo muito top. Vais notar que no seu display tem uma tecnologia que, copiada ou não, é igual à que está presente no LG G5, que é ter sempre um relógio ou um calendário. Isto mudas nas definições. Mesmo que tenhas o teu smartphone em stand-by. Ou seja, tens sempre imagem no teu display. No seu interior também foi bastante trabalhado. E está muito musculado. Mas eu até podia estar aqui a descarregar todas as especificações do seu processador. Mas acho isso apenas show-off. Porque não me adianta nada dizer que tem um motor de 400 cv e no fim a experiência de utilização é horrível. Não concordam comigo? Por isso vou dizer-te que em relação à minha experiência com o S6 Edge, este S7 Edge é bem mais rápido e suave. Claro que 4 GB de RAM não podia mesmo desiludir. Porque se assim fosse, para o preço que ele custa, mais vale colocar no LX e trocar, sei lá, por um faqueiro. Toda a experiência visual é muito rica. E nos jogos vais reparar que corre tudo sem qualquer problema. E sem aquele aquecimento que tínhamos no S6 Edge. Isso para mim é fabuloso. Que no inverno até pode dar jeito ele aquecer. Mas no verão é um sentimento muito desconfortável nas mãos. E porque falei em verão, tem que dizer que este S7 Edge é a cereja no topo do bolo. Para quem gosta de tirar fotografias debaixo d'água. Sim, porque ele tem a norma IP68. Que é o mesmo que dizer que ele é à prova d'água, de vinho, de sangria, de champanhe, sei lá, água das pedras, mais, semol, coca-cola, sabanã. Sei lá, agora é contigo. Mas lembra-te que a Samsung só recomenda até 30 minutos debaixo de qualquer líquido. Já a seguir tem que falar do seu display. Continua quanto que tecnologia é super AMOLED com um tamanho de 5.5 polegadas. E aqui, para tudo. Para. Para tudo. Os pretos são um do mais incrível que eu já vi num smartphone. Imagina tu que tenho áreas no display completamente negras. Que quando o desligo, ele fica exatamente com a mesma tonalidade. Nem notas que aquela parte se desligou. Aqui, amei. Posso mesmo dizer que se queres um melhor display, vais mesmo ter que colocar o novo S7 na tua lista de desejos. É sem dúvida um grande avanço relativamente ao S6. Porque, por incrível que pareça, este S7 consegue ser ainda mais claro nas suas imagens, que ajuda e muito quando estamos, por exemplo, na rua com bastante luz solar. E assim vai contrariar o reflexo excessivo. Outro aspecto que era esperado era o regresso de termos a possibilidade de colocar mais memória com a adição de um cartão microSD. Um aspecto que tinha sido retirado no S6 e que voltou agora no S7 e com o atributo de poder ser um cartão até de 200 GB. Por isso, já não tens desculpa, nem eu tenho desculpa, de dizer, ui, os 32 GB não chegam. Por isso, hum, obrigado Samsung. E porque comparei com o S6, perdeu-se uma coisa. No S7 não tens o sensor de infravermelhos para comandar os teus equipamentos. Para mim não tinha muita utilidade. Mas pode ser que para ti, já seja uma grande falha. Falha, falha, falha. Era a autonomia do S6. Que imagina tu, com a minha utilização, eu chegava a carregar 3 vezes ao dia. Até parece que estou a falar de alguma medicação. Mas não, com este S7 Edge consigo ter um equipamento desde as 8 da manhã até às 19 horas, sem problema. E acredita que eu utilizo mesmo bastante um smartphone. Acredito que contigo possas ter o S7 Edge durante mais de 24 horas sem problemas. E porque este é o Edge, agora temos muitas aplicações para a lateral do display. Que na versão anterior, ser Edge era somente um aspecto visual, e com bastante peso na diferença de preço para o modelo flat. Tens bem mais opções e até consegues alterar a transparência entre todos os painéis disponíveis agora no S7 Edge. Agora vamos à fotografia, que é das características que mais uso no smartphone. E cada vez mais, o nosso telemóvel se transforma na nossa máquina fotográfica de bolso. Contigo não acontece o mesmo? Acredito que sim. A qualquer momento pegamos o telemóvel e pá, uma foto. Pá, pá, pronto, já chega. Ok. Este S7 Edge possui a lente mais rápido no mercado, devido à sua abertura de 1.7, que faz com que a luz entre mais na lente e torne a aquisição bem mais rápida. Esta abertura produz também umas fotos com um buquê, que é o mesmo que dizer, e feito desfocado a tudo o resto. Ou seja, fica tudo muito bem focado quando estamos a falar do nosso objeto principal, e depois, tudo o resto fica desfocado. A aquisição é bastante mais rápida que o seu antecessor S6, e nos registros noturnos é sem dúvida uma grande melhoria. Finalmente começámos a chegar a um ponto na fotografia móvel que, até bem pouco tempo, só era possível com uma máquina fotográfica dedicada. Nos seus modos, não houve grandes alterações. Foi adicionado o hyperlapse e o motion photo, que te permite tirar fotos com o movimento. Como seria de esperar, o S7 Edge permite gravações de vídeo a uma resolução em 4K, e, daquilo que já experimentei, também não aquece da mesma forma que aquecia o S7 Edge. Agora, para os viciados em jogos, a Samsung incluiu uma aplicação que é o Game Launcher, que tem features que ajudam e muito para quando estás a jogar. Por exemplo, podes gravar-te o jogo, bloquear as teclas retroceder e multitarefa, para não atrapalhar quando estás a jogar. Desativar aquelas notificações que tanto te irritam quando estamos a jogar, tipo uma notificação do WhatsApp. Acabou, isso acabou. Isso é muito, muito bom. E ainda possui a tecnologia Vulkan, que acredita que ajude imenso quando estamos a ficar sem bateria. Porque no meu S6, quando estava a ficar sem bateria, reparava que ia jogar rapidamente e ficava sem bateria, ou seja, ele morria. E agora já não se passa a isso. Consigo aguentar muito mais tempo a jogar com um pouco de autonomia. Isso é muito bom. Ou seja, posso jogar até às 500. Agora, no geral, o que é que eu tenho a dizer sobre este Galaxy S7 Edge? Simples. Se gostas de um smartphone com um grande display, e que este display seja o melhor do mercado, então, esta é a tua melhor escolha. Claro que tens outros aspectos muito positivos que se destacam da concorrência, tal como a sua câmera fotográfica, possuir o sistema operativo mais recente da Google, o Android 6.0, mas também sou sincero em dizer-te que é um equipamento extremamente caro. E que não há nenhum motivo que eu olhe e diga é um preço realmente justo. Mas sabes como é? Para quem devora e adora a tecnologia, é sem dúvida um equipamento de desejo por parte da Samsung. Foi assim mais um vídeo daqui deste maluco que adora fazer vídeos para ti e espero por ti no meu próximo vídeo e que já sabes sobre o que é que é. Ou ainda não sabes. Vai ser sobre o meu recente setup. E digo-te só, brutal. É como ele se está a ficar. Por isso, fica atento. E espero que estejas subscrito para receberes a notificação. Um grande abraço. E como eu costumo dizer, fui! Fui, fui. Não. Fui. Não, assim. Fui! Achas que ficou bem? Fui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.